Olá, gente, aí, o professor Fábio Sabino de novo com vocês, aí do programa Teologando, do Centro Aramadeira, aí, gente, que é outro dia de ontem, aí, o dia 16, a inauguração da novela Babilônia, o povo tá falando, pronto, até o fim do mundo, Jesus tá voltando, porque a Babilônia tá aí, professor, olha aí onde a civil, duas mulheres de idade avançadas se mexendo, atrizes globais, e se abraçando a pude Espírito Santo, isso vai pôr no princípio bíblico, ué, princípio bíblico? Que princípio? Eu pensei que é contra a Constituição, a Constituição diz alguma coisa? Ah, o professor não diz não, mas e a minha fé como fica? Ah, você quer saber como a sua fé fica? Pois bem, então na descrição desse vídeo aqui embaixo, veja lá, nada íntegra esse beijo, e quinta-feira, agora, 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 dia 19, às 20 horas, no programa Teologando ao vivo, como que eu assisto esse programa ao vivo, professor? No www.vai.tv.br. .com.br, às 20 horas, vamos analisar se a Bíblia diz, é Deus quem diz, é Deus quem condena, peraí, há uma condenação por parte divina, ou será que são comentários pessoais, talvez algumas pessoas que foram aí, né, mas que teve algum problema em algum relacionamento, acabam metendo o pau nisso? Será? O que vocês acham? Malsur é a favor ou é a conta, professor? Vamos ver quinta-feira? Então, quer assistir esse beijo e um comentário que eu faço sobre isso? É só ir na descrição do vídeo, clicar e vai direto para o Facebook. Mas por que eu não coloco aqui no YouTube? Não coloquei, porque a Globo iria derrubar, como já derrubou dois vídeos meus, né? Um foi contra o Silas lá no programa Na Moral, e agora tá caindo tudo, gente. Então, quando eu tenho dor de cabeça, lógica, dá o seu direito, derruba se quiser. Existem os direitos autorais, se eu exijo, porque as pessoas também não vão exigir, tá certo? Então, quinta-feira, vou deixar a descrição aqui, ó, do site lá da VaiTV e o vídeo para você ver esse beijo, beijo global, ó. Ai, meu pai do céu. Então, até quinto. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.